Sr. Presidente, Sr. Comissário, o incêndio florestal que há cerca de três semanas deflagrou em Pedrógão Grande, Portugal, e que se consubstanciou na morte de 64 pessoas, a maioria das quais, dentro dos seus automóveis, numa estrada pública, quando fugia das chamas, interpela-nos a todos na dimensão mais profunda do sentido de responsabilidade política. Como é que isto foi possível em pleno século XXI num país da União Europeia? E quase um mês depois, Portugal ainda não foi esclarecido sobre o que na realidade se passou, sobre o que falhou na prevenção e no combate a essa tragédia. Sabemos apenas que os sucessivos governos portugueses transformaram o país num imenso eucaliptal. Portugal é hoje na Europa o país dos eucaliptos. Sabemos também que os vários organismos criados para gerir as florestas e para prevenir e combater os incêndios não se entenderam entre si e falharam rotundamente. E que o sistema de comunicações de emergências, adquirido há alguns anos atrás por centenas de milhões de euros, também falhou porque não funcionou. Enfim, sabemos que o Estado português falhou nas suas funções mais elementares. E como que, para demonstrar esse falhanço, cerca de 15 dias depois dessa tragédia, grandes quantidades de armamento, de guerra, incluindo potentes exclusivos e lança-granadas, foram roubados de um estabelecimento militar devido a inaceitáveis e evidentes falhas de segurança. E no meio desta irresponsabilidade generalizada, o primeiro-ministro de Portugal foi de férias e entregou a responsabilidade do seu governo a um seu subordinado.